Foram prorrogadas as inscrições para o programa DICs de Produção. Podem participar associações de classe, cooperativas, sindicatos ou representantes da comunidade nos 35 municípios incluídos no programa. Um investimento de 15 milhões de reais e os DICs vão funcionar assim. O objetivo é favorecer a irrigação e impedir com essas barreiras de contenção a entrada de água salgada nos igarapés, protegendo os mananciais de água doce e com os canais que vão armazenar a água e vão ser usados como hidrovia interligando as pequenas propriedades. Aqui podem ser produzidos peixes dentro dos canais e ao redor deles frutas e hortaliças. Agora o governo do Maranhão apresenta um programa justamente para isso, um programa permanente, obviamente que sazonal na sua execução em virtude das cheias e da seca, mas um programa permanente de governo que tem várias intenções. Uma delas é combater a insegurança alimentar, a geração de renda dessa população, uma vez que tanto as barragens quanto os canais e os DICs vão ter trabalhos produtivos, melhorando assim a renda dessa comunidade, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Mais informações e inscrições na Secretaria de Desenvolvimento Social e no site da Secretaria. O prazo foi estendido para até o dia 30 de setembro. São investimentos para produção e comunidade. Nós estamos lançando agora o primeiro edital do programa, serão 15 milhões de reais neste ano e quero convidar todos os municípios, as lideranças, as associações, sindicatos, povoados, comunidades de modo geral a participarem do edital, apresentando a situação concreta da sua área, o seu desejo de produzir, produzir exatamente o que, integrando a agricultura familiar, com piscicultura e outras opções, para que com isso nós possamos fazer uma revolução econômica e social na Baixada, juntando os atributos ambientais com a produção e, claro, a dimensão social representada pela possibilidade de melhorar o indicador de segurança alimentar na nossa Baixada.